O Canto Harmonioso O Canto Harmonioso Palmeiral de minha terra As várzeas cobrindo está Tu que és útil pelo inverno E pela cega ainda mais Torra um bendito e de amar-te Dentro do meu coração Salve a sua estremecida Salve, salve, ó meu sertão Valoroso florescente Em face dos mais certores Ao te erguer-te o nosso esforço Nossos bravos corações Torra um bendito e de amar-te Dentro do meu coração Salve a sua estremecida Salve, salve, ó meu sertão Salve a sua estremecida Salve, salve, ó meu sertão Salve a sua estremecida Salve, salve, ó meu sertão 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 Salve, ó meu sertão